Você chegou aí pausando pra foto fazendo cara de mal, é pra impor respeito aos ataques, é isso? Não, não. Seriedade. Isso aqui é minha profissão, meu ganha-pão. Eu tenho que defender isso aqui com minhas engarras. Eu aprendi isso durante a minha vida. E vai ser assim, eu sou um cara muito alegre, mas na hora do trabalho, muita seriedade. Como é que você vai, Fernanda, jogar agora no Santa Cruz? Você sente todas as vezes jogando tudo mal no curso. Como é que você enxergar no Santa antes de chegar aqui? Prazer revê-lo. Eu sempre vi o Santa Cruz como uma grande potência que é, né? Que é possível que tem, com tudo que se envolve o Santa Cruz, que já fez na história. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui. Minha história do Nógico passou. E agora eu quero fazer uma nova história aqui, que seja tão boa e bela como foi lá. É isso que eu desejo pra mim mesmo. Estou sendo muito bem acolhido por todos aqui, pelo respeito. E eu tenho que retribuir isso com muito empenho e muita força lá dentro de casa. Quem é que você jogou junto nesse equipe daqui? Bala, Luciano, Henrique, o próprio Butra, né? São amigos, são... Tem vários atletas que hoje realmente foi um prazer revê-los aqui. E mais ainda de estar trabalhando mesmo com o clube que eles. O que mudou do Wagner quando jogou aqui no Náutico para esse Wagner agora? A experiência é assim, né? A gente ficou um pouco mais maduro, né? É lógico que quando eu saí, depois que eu saí do Náutico, eu tinha uma boa passagem pelo Bahia, onde tive o acesso. Fiquei muito feliz lá com o Renato Gaúcho. Foi um ano maravilhoso na minha vida. Ano passado, devido a alguns... Fui para o Paissandu num projeto com o Roberto Fernandes, que é muito conhecido aqui também. E, infelizmente, não deu certo por causa de um bate, mas precisamos. O CBF tirou três pontos. O Wagner em si não mudou nada. Procuro ser um jogador, um zagueiro que joga, que marca forte, que é um bom cabeceiro. E que, é lógico, tem que ter muita cobrança. É isso que eu sempre procuro nos campos. E não mudei nada. Na verdade, é essa. Wagner, você chega já no campeonato da Náutico. Como você está fisicamente? Está pronto para jogar? Eu também. Eu estou muito bem, porque eu estava no Guará, lá, jogando no Paulista. Fiz os sete primeiros jogos. Atuei todos os jogos de titular. Tive uma pequena pausa aí no Carnaval, por causa que eu já estava em trâmite para vir para cá também. Mas foi o tempo só que eu precisei. Mas, coisa aí de dois dias, já batendo na bola, eu já vou estar apto a atuar. Wagner. O que é que te fez? Trocar a Guaradinha Itaba, o Operato Paulista, ou vir aqui para o Santa Cruz? O Santa Cruz está em ascensão. Se eu sei disso, eu já trabalhei aqui e sei o que é esse gigante. Mas, eu, na minha cabeça, eu já não estava mais feliz. Aí eu digo mais como pessoa, num clube que foi bom em algumas coisas, mas não quero falar. Mas, eu não estava feliz nada naquele momento e surgiu a proposta do Santa Cruz. e aqui eu acho, sim, que eu vou ser muito feliz. Então, tem algumas coisas que eu priorizo na minha vida. Lógico que nós temos que trabalhar, ganhar nosso dinheiro, mas a nossa felicidade está acima de qualquer coisa. E eu vim aqui para buscar minha felicidade. Ai. Parabéns porким. Parabéns.